O portal Cannabis Saúde chegando aqui na porta do Palácio do Planalto em Brasília para o lançamento da retomada do programa Mais Médicos e a ministra Lísia Trindade, a ministra da Saúde vai estar presente Presidente Lula, vamos tentar falar sobre o uso terapêutico e medicinal da Cannabis fazer uma pergunta Bom, o tema da Cannabis não é a nossa pauta hoje mas como eu já respondi essa pergunta, respondo como respondi Qualquer nova terapia, qualquer medicamento no Ministério da Saúde, no governo federal passa por uma comissão específica definida com esse objetivo Havendo evidências científicas em muitos países do mundo, isso já foi feito A nossa atitude é olhar essas evidências, avaliar o benefício para a população e avançar com as melhores políticas, seja a Cannabis medicinal seja qualquer produto que verifique a melhoria da condição da população Mas nós temos regras para isso, não é a ministra que define essa pauta Obrigado Obrigado